O Rio de Janeiro continua lindo, sem sombra de dúvidas, o Rio de Janeiro continua lindo, porém, virou Sodoma e Gomorra. Vou te falar um negócio, meu irmão, passei 4 ou 5 dias na minha terrinha, minha querida cidade natal, a cidade maravilhosa, e voltei extremamente triste com o que eu vi, com o que se transformou, meu belo Rio de Janeiro, tem muita influência de MC Pipoquinha, que a gente vai falar também nesse vídeo aqui, que porra é isso de MC Pipoquinha, de Anitta e de Pablo Vittar, de não sei o que, da galera da lacração, essa rapaziada arrebentou com a minha cidade, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui antes, dá que ele confere na tua inscrição aí, meu irmão, para ver se tu segue sendo casca grossa, dá um dedo no like aí, e confere no comentário fixado a missão dos cascas grossas de hoje, todo dia tem missão aqui no comentário fixado, e missão é para ser cumprida, tá bom? Missão é para ser cumprida. Bom, vamos lá, eu fui para o Rio de Janeiro, para o UFC que teve, a galera inclusive torceu por mim aí, muito obrigado, agradeço demais a energia positiva de vocês, nossa querida Josiane atropelou, tiro, tiro, porrada e bomba, chuva de mão, meteu chuva de mão e caiu toda na cara da francesa, graças a Deus. Ah, galera, e outra coisa, para quem está falando aí que eu lembrei agora, ah, Brigadeiro virou pai de pet, por conta do meu vídeo de ontem, não sou pai de pet, porra, eu sou vô de pet, vô de pet, pô, peguei, quem não sabe, assiste o vídeo de ontem aí, adotei dois gatinhos, apresentei os novos integrantes da família casca grossa, os guardiões do casca grossa que estão, adotei dois gatinhos para os meus filhos e galera, ah, Brigadeiro virou pai de pet, pai de pet, o caceta, vô de pet, muito respeito. Mas voltando aqui, aí eu fui lá para o UFC e um brother meu foi junto e ele tinha acabado de terminar com a namorada, a esposa, 9 anos junto, o cara estava meio na bad, eu falei, meu irmão, vamos comigo para o Rio, eu vou lá para o UFC, durante o dia eu vou cumprir os meus compromissos ali de treinador, empresário, vou fazer a agenda que eu tenho que fazer e de noite a gente dá uma banda, né, cumpai, dá uma banda aí, pô, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né, meu filho, se você não arrumar ninguém no Rio, porra, para curar a tua tristeza aí, já era, né, cumpai, pois é, não arrumou ninguém, voltou mais triste ainda, porque o Rio não é mais o mesmo, já deu para perceber, primeiro dia a gente foi na Praia da Barra e, meu cumpai, já vou te falar, que tristeza, antigamente, tempos bons de Rio de Janeiro, tu ia na Praia da Barra, tu via várias gatas, bronzeadinha, né, pô, tomando seu mate leão com biscoitinho globo, porra, maravilha, e os homens, um monte de cara brabo, né, cumpai, cabelo raspado, cara de brabo, orelha estourada, andando com pitbull amarrado na faixa, né, meu irmão, aquela, tempo bom, e agora, cumpai, agora tu olha pra da barra, porra, meu irmão, parece, sei lá, é, parece que é seleção para participante do BBB, é todo mundo ali pré-candidato a BBB, que coisa escrota, os homens, puta que pariu, os caras que eram brabo, cabeça raspada, orelha estourada, segurando o pitbull, agora é tudo harmonização facial, implante de cabelo, lente no dente, entre os dentes tão brancos pra caralho, short floridinho cocó, dividindo o saco no meio, porra, meu irmão, todos eles, porra, é, depilação a laser, sobrancelha feita, porra, porra, faça-me o favor, e mais, a maioria deles agarrado no outro barbado, sem sacanagem, cumpadi, eu me assustei, a humanidade vai ser extinta, pelo menos no Rio de Janeiro, a heterossexualidade não está na moda, está acabando, eu vi pouquíssimos heterossexuais lá esses cinco dias, todos os barbados se beijando, se abraçando no meio da praia, porra, parada sinistra, e aí a mulher, a mulher, todas elas, meu irmão, zoada, muita cachaça, muita droga, muita noitada, muito não sei o que, né, porra, todas elas zoadas, tu vê que as meninas são novas, já estão derretidas, o olho com aquela, porra, parece um espanador em cada olho, a boca, aquele bico de pato, porra, aquela bobocona assim, o bico de pato, todas maquiadas na praia, porra, antigamente não tinha isso, antigamente as mulheres tudo bronzeadinha, o corpo natural, bonito, meu irmão, porra, sem maquiagem, porra, bonitas mesmo, hoje em dia as mulheres, toda montada, maluco, na praia, parece que estão indo para um desfile de moda, porra, aí eu fiquei assustado, e também, as mulheres agarradas em outras mulheres, tudo guerra de aranha, assustou também, assustou a quantidade, sempre teve, sempre teve, mas a galera também era mais de chavada, entendeu, a galera não se passava, porque se neguinho se passasse, tanto casal homossexual como heterossexual, se se passasse muito na praia, muito de agarrão, de chupão no pescoço aqui, a galera já disciplinava, existia uma disciplina, ô, meu irmão, ô, 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 qual é a compadre, segura tua peteca aí, meu irmão, ô, cheio de criança na praia, vacilão, para com esta porra aí, busca um motel, senão, porra, a gente vai ter que conversar aqui com a Havaiana aqui, aí já sabe, trocar ideia com a Havaiana, pá, pá, já fica logo vermelhão, aí, tudo bem, e agora, Sodoma e Gomorra, geral, se chupando, beijando, não sei o que na praia, caralho, fiquei bolado, aí, pintou um show pra gente ir, porra, fui ver Mumuzinho e Pique Novo, pagodeiro nato, falei, porra, não, meu irmão, não se assusta com a praia, não, tenho certeza que lá no Mumuzinho e Pique Novo, vai ter coisinha boa pra você lá, vamos lá, vou dar, eu dou uma curtida no pagode e tu dá uma caçada, tu dá uma pescada, que lá vai dar bom, deu bom, deu bom o caceta, cheguei lá, maluco, no Shopping da Gávea, do lado de fora, falei, porra, tá bonito, batida de partido alto, pô, já vou entrar como? Chamando no passinho, né, compadre? Tempo de Marcelo Brigadeiro, mestre de sala, já dá aquela quebradinha pro lado, quebradinha pro outro, a reboladinha pra direita, que só eu sei dar, falei, pô, vou entrar aqui arrepiando, pô, cheguei lá no balcãozinho da moça, pô, minha comanda aí, ombro, não sei o que, malha molência, meu irmão, quando eu peguei a minha comandinha, dei o primeiro passo pra dentro, puta que o pariu, pareceu o Francis Inganu, campeão do UFC, negão, meu irmão, enorme, quase dor média altura, ou dor média altura, uns 140 quilos, uma abraçaria, meu irmão, o cara tava de top, shortinho de oncinha, maquiado, salto alto, rebolando até o chão, e eu olhei em volta, eu não vi um hétero na parada, e mais, meu irmão, era a pegação de três, tinha um grupinho de três, se beijando, tu não conseguia ver de que língua que era, a língua que era de quem, caralho, ficamos 15 minutos, cheguei ali, um garçom me conhece, eu falei, eu falei, é brigadeiro, pô, não sei o que, o que tu quer, eu falei, pô, me dá uma, uma Heinekenzinha aí, geladinha aí, pô, comecei a tomar, não cheguei nem na metade, falei pro meu brother, falei, meu irmão, vamos meter o pé, bora, metemos o pé, e aí fomos rodar a noite carioca, né, com o pai, acabou a noite carioca, não existe mais esse porro de aplicativo, não tem mais uma noitada, né, a gente chamava de noitada, o pessoal chama de balada, chama de caralho, uma boate, não tem mais, o que a galera faz hoje? A galera se encontra via aplicativo, né, se conhece via aplicativo, e aí marca de ir pra um barzinho, ou seja, não tem mais conquista, não tem mais porra nenhuma, tu já vai, já encaminhado do barzinho, já ir pra quebração, então, tá tudo zoado, meu irmão, não tem mais interação, não tem mais é porra nenhuma, escroto pra caralho, fiquei bolado, fiquei bolado, e a MC Pipoquinha, que tem a ver com isso? MC Pipoquinha, vou falar um negócio pra vocês, é a expressão clara do Rio de Janeiro, é uma putaria em pessoa, vou te falar, que meu irmão, eu vi dois vídeos dessa menina aí, eu não sei porque os vídeos dela não estão no Xvideos, tinha que estar no Xvideos ali, porque é algo que ela faz, na minha época de moleque, esse tipo de apresentação a gente só vinha em bordel, quando eu falava, agora com vocês, o show dela, a morena incrível, Natasha, aí entrava a mina com os peitos de fora, porra, com a cadeira, não tinha essas porras de polidense, era cadeira, requebrava na cadeira, e botava o borrote pro alto, expandia o olho de Tandera, abria o bizuim, aquelas porras todas, né, culpa? E essa mina faz isso, é exatamente isso, é um show erótico, o show da tal da MC Pipoquinha, é um show erótico, só que como hoje tem conotação artística, naquela época, época boa do Rio de Janeiro, o que é isso? Não é show, isso é putaria, se você quer putaria, tu vai pra um bordel, hoje não, hoje as MC Pipoquinha da vida, Anitta, Luísa Sonza, fazem shows eróticos, em, porra, Rock in Rio, então, banalizou a putaria, se banalizou a putaria, a mulherada toda, acha legal, fala, porra, a MC Pipoquinha tem não sei quantos milhões de seguidor, eu quero ser MC Pipoquinha também, vou fazer igual, vou ser uma putinha, e aí eu consigo aí, OnlyFans, dinheiro de TikTok, de não sei o que, não sei o que, e começa a servir de aparato sexual da rapaziada, isso gera uma reação em cadeia, que é o seguinte, os homens olham aquilo, um mar, de mulher sem vergonha, que não vale um real, o cara fala, pô, não vou colar com ninguém, olha pro lado, fala, vou colar no barbado, aí meu irmão, vira a porra da Sodoma e Gomorra, ninguém mais confia em ninguém, aí os homens já não, os poucos que se mantém guerreiro ali na, hétero, porra, as exceções, hétero hoje é exceção, porra, o cara fala assim, eu não vou colar em mulher nenhuma não, porque as mulheres estão tudo viradas, não, 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 uma piranhada, as mulheres que ainda se mantêm héteras, que são poucas, pouquíssimas também, elas olham e falam assim, porra, os homens não respeitam as mulheres, lógico que não respeitam as mulheres, porque as mulheres não são respeito, aí pensam, pô, o cara não vai me respeitar, eu não vou colar com homem nenhum não, eu vou ficar aqui na putanhagem mesmo, e vou, na hora de colar, eu colo com a mina, e aí o homem fala assim, eu vou, na hora de colar também, eu vou colar com outro barbado, pelo menos a gente joga um Playstation junto, faz um duelo de sabre, igual o do Gustavo Oz ali, porra, guerra de espada de noite, esgrima e o caralho, e aí fica essa porra de Sodoma e Gomorra, nossa sociedade se caminha para a extinção, né, porque, porra, ainda não descobriram a forma ainda de, de pinto com pinto, gerar filhote, e nem, porra, é, pastel de cabelo, pastel de cabelo, então a gente vai caminhando para a extinção, e o Rio de Janeiro é, ele está um passo mais à frente, pelo que eu tenho rodado o Brasil todo, o Rio está um passo mais à frente, nessa libertinagem, exarcebada, nessa, é Sodoma e Gomorra, não tem outro nome, é Sodoma e Gomorra mesmo, porra, fiquei bolado, bolado, eu sempre fui pegador, sempre fui garoto transante, mas eu tinha a parte da conquista, porra, eu ia lá, ia na noitada, porra, aquele flerte, né, mesmo, que a beleza passou longe aqui, mas o talento veio, né, porra, tu, porra, tu nasce com ela, mas dura pouco, o talento, tu conquista e dura pra sempre, então eu conquistei o talento ali, na tentativa e erro, né, meu irmão, e, porra, usava o talento ali pra pegar, minhas coisinhas ali, meus corpinhos pelo caminho, né, e me dava bem, agora, copade, não tem que ter talento, não tem que ter beleza, não tem que ter porra nenhuma, é tu ter seguidor no Instagram, é tu ter o aplicativo certo, deu match, deu match, deu match, tu match, aí deu match, tu match, não precisa nem saber o nome de ninguém, e o caralho, e aí essa banalização do sexo aí, tá destruindo a porra toda, tá destruindo as relações interpessoais, e a gente tá vivendo nessa sociedade de merda, voltei do Rio completamente deprimido, mais feliz da vida que eu sou casado, tem uma família bacana, porque, meu irmão, vou te falar, se eu tivesse na pista pra arrumar uma mulher hoje, pra casar, ia ser difícil pra caralho, e, esse meu amigo, tá no cu do macaco, esse tá fudido mesmo, não vai arrumar nada, vai, eu falei com ele, eu falei, meu irmão, tu tem seis meses pra arrumar alguém, se tu não arrumar alguém, tu vai ter que casar com algum brother teu, porque tá acabando, não tem mais mulher heterossexual no mundo, essa porra tá liberada mesmo, já vai dar teu, teu fiofó, teu brióx, que vai ser feliz, bom rapaziada, era isso, MC Pipoquinha, tu fudeu com a minha cidade, fudeu com o Rio de Janeiro, tu, Anitta, Luísa Sonza, essas porra, Pablo Vittar, vocês fuderam com a minha cidade, porra meu irmão, que merda, é isso que eu tinha pra falar, tô bolado, e eu encerro por aqui, grande abraço de vocês.